Dia de Natal, espírito de solidariedade aflorado no coração das pessoas. Mas é também neste dia que muita gente não tem o que comer. Isso porque as entidades, em sua maioria, não funcionam e nem os órgãos públicos. Pensando nisso, uma ONG de Rio Preto decidiu atender este público todos os dias do ano, inclusive para o almoço de Natal. Jair está nas ruas há 60 dias. Ele conta que veio da Bahia, perdeu o emprego e ficou sem recursos para nada. Acabou aqui em Rio Preto e tenta agora voltar para o Paraná, onde está a família. Para ele, ter essa refeição no dia de Natal tem um grande significado. É importante ter esse lugar, essa casa de apoio, para dar essa força para a gente. Se não fosse isso aqui, imagina cada um de nós estar batendo em uma porta, em uma casa, incomodando até os moradores para conseguir um prato de comida. O Wallace, vice-presidente da ONG, que organizou o almoço de Natal para quase 150 moradores em situação de rua em Rio Preto, conta que o trabalho vai além de oferecer um prato de comida. A intenção é reinserir essas pessoas na sociedade, oferecer oportunidades de uma vida melhor. Em 2019, servimos todos os dias, porque as pessoas não têm fome só no Natal. Então, nós, desde abril, já estamos fazendo esse trabalho na Via Amor e agora, em 2019, vamos expandir, oferecendo um lugar para eles dormirem, que é a casa de passagem, onde nós vamos ter a abrigar mais de 50 pessoas a cada 3 meses. Nós vamos guardar essas pessoas, vamos ensinar cursos profissionalizantes, vamos dar o alimento, vamos dar o emprego, oferecer oportunidade de trabalho para que eles possam sair da rua e ter uma nova vida. Uma bela refeição, fruta de sobremesa e um panetone para levar consigo. Coisas simples que fizeram a diferença na vida dessas pessoas. Muitas sem família, sem perspectiva, sem sonhos. Receber um pouco de carinho é, às vezes, inesperado, mas maravilhoso. Do mesmo jeito que nós recebemos amor no Natal, da mesma maneira nós distribuímos amor aqui para eles hoje, em forma de um prato de comida.